E a lenda continua, toda a lua cheia, traz com ela, eventos terríveis, como um espelho voador, que escreve o nome do jogo, isso é bizarro. Você nunca ouviu as lendas dos que seguem as lendas da lua cheia com vampiro, a lua cheia não é lobisomem, tá, a história realmente aconteceu na Inglaterra 100 anos atrás, estava um investigador paranormal, um jovem psicologista, Fernandinho, a história está se passando muito rápido, Durante uma lua cheia, recebeu uma misteriosa mensagem, what, matar vampiros, vá para Temis, cuidado, cuidado, cuidado para não acordar, Drácula, onde eu já ouvi isso, bom, Uou, isso é legal Ok Uou Aê, fala pessoal, sejam bem-vindos a Master of Darkness, eu não tinha visto essa abertura ainda, tá, por isso que eu fiquei meio, uou, uau, em Londres, a lua cheia chega, mas lua cheia não é com lobisomem, bom, de qualquer forma, Master of Darkness, ó, como vocês estão vendo, Dr. Social, eu adorei esse nome, Como vocês estão vendo no título do vídeo, essa aqui, é uma recompensa do padrinho do canal para você, Rodrigo Brasch, nosso amado, idolatrado, vigia, grande vigia, ele colaborou com uma quantidade lá do padrinho do canal, a qual ele dava o direito de pedir uma gameplay, e, aqui estamos com o Master of Darkness, o Castlevania do Master System, O Vigia não vai gostar de ouvir isso, é, muita gente diz isso, olha só, mas olha, olha por esse menu, é Castlevania, é isso, velho, olha essa música, é Castlevania pura esse negócio, acho que é por isso que é, porque é muito divertido, Eu joguei um pouquinho, eu joguei um pouquinho, eu parei um pouquinho mais pra frente da fase, mas eu não terminei a primeira fase completa, eu acho, sei lá, e o morgueiro sim, aí simplesmente foi embora, mas eu vi alguns segredinhos, mas antes, música, cadê a parte boa da música? Adorei esse jogo, velho, eu já tinha visto ele com o Diego do canal Phoenix Down, aliás, eu vou deixar aí para vocês no final do vídeo e na descrição o vídeo que ele fez sobre esse jogo aqui, que é muito legal, muito completo, e aí eu recomendo vocês, Mas voltando para o padrinho do canal, para quem não sabe, novo do canal, eu abri um padrinho, um site do padrinho, que é um Patreon, para quem conhece do inglês, que é um site de arrecadações, e eu utilizo para a melhoria do canal em si, assim como o Patreon é, opa, para a melhoria do meu conteúdo, vira para lá, isso, taradão, sai para lá, então é, então eu tenho esse padrinho porque, bom, aparatos técnicos são caros, então, e eu ainda não tenho condições, De bancar por conta própria, eu nunca consigo falar isso, conta própria, as aparatagens, não, aparatragens, não sei como é que fala isso, todas as coisas do canal, então, eu abri o padrinho para a colaboração das pessoas que gostam do conteúdo, e aí temos lá, algumas arrecadações, e, oh, 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 sai cachorro, E, já estamos com 60% da primeira meta que eu estabeleci lá, porque lá você faz metas e tudo mais, então já estamos com 60% das metas lá, eu não sei o que eu peguei aqui, eu lembro que dava para sumir com esse cachorro, eu lembro que dava para sumir com esse cachorro, tipo, ele dava um despawn, exatamente, viva despawn, é, o Muguerza aparece aqui, mas viva despawns, viva despawns, então é, e o link para o padrinho do canal está aí na descrição do vídeo, Se você puder, eu sempre enfatizo isso, que é para aqueles que puderem colaborar, obviamente, eu devia estar com o machado aqui já, eu acho que eu perdi o machado em algum lugar lá atrás, é, eu realmente perdi o machado, em algum lugar lá atrás, mas de qualquer forma, então é, então se você puder e tiver condições de ajudar o canal, você que gosta do conteúdo daqui, e você assiste aqui, é uma bomba, eu não sei se eu vou pegar uma bomba agora, porque eu estou com bastante balas, então é, então você que assiste o canal e gosta, e gosta do que ver e tem condições para ajudá-lo, porque tudo lá é voltado para o canal em si, e é, primeira parte da fase, tudo lá é voltado para a melhoria do canal, tem, aliás, a primeira meta é até um sorteio de algum jogo para o canal em si, então é mesmo, então várias coisas, e se você colabora com o padrinho, você tem essas recompensas aí, de vez em, ah, eu peguei a bomba, mas que beleza, tem essas recompensas aí, que dependendo do valor que você arrecada, você tem várias recompensas, dê uma olhadinha só por curiosidade, abra o link aí, o primeiro link da descrição, e dê uma olhadinha, vê se algo te interessa lá, e é isso aí, assim como fez, nosso, ah, tomei um knockback bonito, nosso amigo, vejinha aí, pediu esse jogo, supim pouco, é muito legal, por sinal, eu já falei isso, já falei que esse jogo é legal pra caramba, eu tô adorando esse jogo, só porque ele é um estilo Castlevania de ser, mas é bonito, mas é bonito, entendeu, se fosse um Castlevania esquisito, mas não é um Castlevania, mas é bonito, entendeu, é bonito, o negócio é bonito, é esse que é o negócio, mas é isso aí, eu acho que eu, eu acho que eu falei tudo que precisava do, eu peguei a faquinha de volta, sério, trola, até aqui a faquinha trola, caraca, viu só, Castlevania, até aqui a faquinha trola, trola, trola você, meu Deus, tá, vocês viram que eu tô cutucando as paredes, mas é porque tem coisas escondidas nas paredes também, aí eu tô com a bomba ainda, rapaz, ah, bom, é um hit só, isso é bom, acho que a bomba é a mais forte que tem, agora que a gente tá com bomba, vamos ficar nas bombas, continuar subindo aqui, e eu acho que é basicamente isso que eu tinha a dizer sobre o padrinho C, né, se você tiver condições para ajudar, eu não sei como é que pega aquela vida ali, isso é uma vida, por sinal, se você tiver condições, fique à vontade, dê uma olhada lá, e ajude a melhorar, o primeiro método lá que a gente tá querendo fazer é o, é o microfone mais decente, o microfone que não estoure quando eu grito, porque eu grito bastante, acho que vocês devem ter percebido, que eu grito bastante, sacana, que eu grito bastante, às vezes estoura o áudio, mas isso a gente vai vendo com o tempo, agora voltando ao jogo, que eu estou me divertindo muito para caramba desse negócio aqui, mais bombas, isso é muito bom, tá, eu acho que essa, esse foil aqui, que eu esqueci como é que fala, sabre, é sabre em português, eu não lembro como é que fala esse negócio aqui, desgrima, eu sei que em inglês é foil, deixa eu tomar cuidado pra não, é, não sei o que que é isso, é alho, uou, cachorrinho veio com tudo ali, rapaz, o que que é isso? Acho que essa parte aqui eu não joguei, acho que foi por aqui que eu parei, então pra mim é tudo novo aqui, eu vi, eu dei umas pesquisadinhas dele, eu vi que ele não é um jogo tão longo, então a gente vai até o do Game Over, bonitão, aí, machadinho, o machadinho é bom porque, opa, mulher, fantasma, ok, eu não sabia que tinha vocês aqui, eu mato, não mato, bom, eu matei ali, então eu mato, tem aqui um bagulho, para de querer me trollar, jogo, que desgraça, até aqui, olha esse fantasma ali, as mulher fantasma, é fantasma pra tudo quanto é lado esse negócio aqui, né, agora eu tô ficando meio preocupado, porque minha vida está um pouco baixa, tem que achar aquelas poçõezinhas, pra quem viu a gente pega uns dois tipos de itens, né, tem aí um item mili pra perto e um item de longe, agora eu estou com a bomba, eu estava com a arma também, a parte do, o que que é isso que eu peguei, eu não sei, acho que foi mais bombas, gostaria de subir aqui, hum, eu acho que eu tenho que ir lá embaixo, isso aqui passa, não, não passa, acho que eu tenho que pular por baixo aqui, é meio esquisito, isto, se expulsa assim, vamos ver, é, ainda mais que esse cara aqui, né, seu taradão, vai pra lá, vai atirar pra cima, né, sim, a gente atravessa os blocos, eu tenho que lembrar disso, eu fico achando que eu vou bater a cabeça aqui, mas é, aí, Smugersus, cuidado, ah, ele conseguiu me trollar, ele conseguiu me trollar, maldito jogo, mas que droga, por que tem que ter isso, olha, eu consegui acertar ali ainda, sério, por quê? Porque eu já tô com, podia ser tipo power ups que nem, né, no, no coisa, né, no, no coisa, no coisa, no coisa, Slevânia, tipo, se você tá com power up máximo, você não pega outros, mas não, aqui eles gostam de trollar, trollar, trolladas, trolladas bonitas, o que que tem aqui, além da, da fantasma, opa, dando uns olé bonito na mulher aqui, opa, olé, olé, sobe escada, boa garoto, lá vem, lá vem, eu nunca consigo acertar também, né, o que que tem aqui, boomer, não, eu tenho 27 bombas e as bombas matam com hit as coisas, e aqui é o final da fa... não, nossa, é meio bizarro as mudanças de... é, o machado aqui tá matando com um só, isso aqui tá muito bom, uh, vida, isso é bom, capaz de eu tomar um hit aqui, Oi, matei os dois, beleza, opa, não é pra subir ainda, filho, do lado, vamos ver o que tem aqui, uma bolinha, sei lá o que é essa bolinha vermelha, tem muitos itens que eu ainda não sei o que que são eles, só sei que eles existem aí, que são itens, mas, por exemplo, essas bolinhas vermelhas aí, eu não faço ideia, isso aqui mata tudo, isso eu vi, você manjei, cachorro, esses cachorros fofos até aqui, ó, de novo, de novo, pra que atrolador, tô vendo você, é, tem que acertar o timing ali, passamos? Não, tem cara de chefe, ah, você vai encontrar-me, Ok, tome bomba, opa, errei a bomba, tome bomba, a coisa dele é de... tome bomba, ele é meio... acho que eu peguei um ponto legal dele aqui, ó, porque ele fica só de lá pra cá, ataca a bomba, ataca a bomba é pra cima e o ataque, aí eu peguei um ponto legal desse cara aqui, já era, Round 1, Stage 3, isso aí, é esse cara aí, é o Jack, nossa, é o Jack Stripa 2 esse cara, caraca, uau, realmente, sim, Aham, tá, ele falou alguma coisa sobre a casa de ceira, a casa das bonecas de ceira, uuuh, Eu tô vendo que essas estátuas vai vir, vai tomar vidro e ver que eu ia me bater, ah, mas eu sabia, mas eu sabia, É as mulher, né, as mulher aqui, exatamente, é, caraca, eu tô, meu timing tá terrível, martelo, martelo? Talvez, eu tô vendo, essa mulher aqui vai sair também, as mulher de branco, né, sim, tem que acertar o time da batida, Isso é uma coisa interessante, ó lá, elas vêm com tudo aqui, ha, ha, beleza, como é que eu acerto isso aqui de cima? Será que ela... ah, sim, derp, tá, tô vendo que elas vão vir aqui, aquela ali tá doide ali em cima, hein, Ela não cai, né, não? Ótimo, subimos, sobe, 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 pra subir é meio bizarro, porque você tem que, não é pra cima, você tem que apertar em diagonal também, Tem esse porém, nossa senhora, vem meu berço, ok, foi, é bom, não sei se o martelinho ataca mais, sei lá, eu não sei quantas fases tem esse jogo aqui, Tá vendo, o cara terminou em dois vídeos de 10 minutos, então, sei lá, pega essas pedrinhas aqui, só que, sei lá, o cara era bom, eu acho, opa! Ah, é, ah, é, o cara era bom, como vocês puderam ver, eu não era o cara, né? Puxa, começa aqui com a faquinha, rapaz do céu, vou pular você, acho que é mais fácil a gente pular esse pessoal aqui, opa, Olha lá, o meu sprite buga, meu sprite buga, onde deve bugar, onde passa, né, a mulher, Isso aqui só dá pontos, né, se matar, nada de muito, oh meu deus, que coisa, ok, opa, errei, a outra vai voltar? Não volta não, Ah, e, nossa, tô fazendo muita besteira aqui, pronto, tá, eu vi que, pedrinha, eu não sei o que é essa pedrinha, Deve ser pontos, ô, Mugerson, vai embora, tá, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, estou muito atentado a fazer um detonar desse jogo aqui agora, Porque ele tá muito legal, eu vou ficar com o martelo, não sei porquê, estou com vontade de ficar com o martelo, É, o Mugerson não quis fazer nada, agora a gente pode matar os caras aqui de baixo, né, isso aqui é, isso é muito legal, A gente mata os caras tudo daqui de baixo, aquele ali não, né, aquele ali a gente tem que esperar, Pra poder pular e acertá-lo aqui, e era por baixo o caminho, tem algo aqui, ui, tem uma poçãozinha da boa, ótimo, Tá, então, o caminho é por, por baixo, agora todo mundo deu o respawn aqui, tá, beleza isso aqui, opa, cuidado, Tá, então o caminho é por aqui, ué, como é que eu faço, então, tem que ir por cima, né, Faz sentido, tá, eu acho que eu entendi, como um belo Castlevania de ser, é aquele negócio, né, decoreba, Decoreba na mente, você tem que decorar a bagaça, pra se sair bem, como é que eu tomei o hit ali? Tomei o hit de algo, que eu não sei, mas tudo bem, opa, Ok, agora vem o muguerço, e a manhãzinha de cima, agora nós sobe, essa aqui é a minha última vida, Tá, então eu acho que eu tenho que ir por cima e depois por baixo, né, Bom, esses muguerços, eles não fazem nada, que é bom, opa, aquele ali veio o taradão pro meu lado, Deixa eu ver, porque, tipo, se a coisa tá ali, tem que, tipo, cair meio torto, é isso? Porque se pula eu não faço, deve ser isso, Ai, caraca, tomei hit de alguma coisa ali de cima, que eu não tava enxergando, Caraca, acho que foi o carinha de cima ali, que chegou bem na hora que eu fui pular, Eu não sei o que foi que me acertou em cima ali, Não sei que eu fui com tudo, ih, eu acabei tudo em minhas bombas também, né, Tá, vai pra lá, Ha! E aqui a gente tem uma poçãozinha, né, Uma poçãozinha da boa, Mas, agora, agora é aqui, né, Tem que, meio que fazer, ah, é isso mesmo, Era um pulinho meio torto, E outro chefe, não, Sou um monte de mulher, Sou um monte de mulher doida, Eu vou ficar aqui, Parece bom, parece um bom lugar pra ficar, Já é, Ih, rapaz, Ih, rapaz, Ah, não, Ah, não, eu não sei se eu tenho que cair ou não, Ai, eu acho que tem aqui, Uou, já cai aqui também, né, Aí, as mulheres vão vir, Nossa senhora, Que bom que tem limitações de sprites, eu acho, Deixa eu matar esse cara daqui primeiro, É, a gente mata as mulheres, Pronto, pronto, Vamos ver onde que elas vão cair, É, aqui tá bom também, Só ficar aqui, Acho que elas não me acertam, Ah, exatamente, Porque uma vai pra lá, Outra vem pra cá, Tranquilão, Estou no chão, Porque eu já sei que eu tenho que cair, Uau, Eu não sei o que era ali em cima, Eu só sei que eu passei reto, Bonito, Então, vamos embora, Estou vendo uns mugersos escondidos, Muito sacanudos aqui, Ai, Maldito, Pula aqui, Estou vendo que esse jogo gosta de umas trolladas também, Porque, Às vezes, Os inimigos estão em uns posicionamentos, Que é pra te ferrar bonito, Isso eu estou vendo, Passei, Mais uma área, Ok, Já vem a mulher ali, Satanás, Já me acertou, Pedrinha, Bugerso, Quase que eu tomo knockback, Bugerso, Passa embora, Sério, Plataforminhas, Que caem, Elas caem, Ai, Caraca, Eita, Nossa senhora, Deixa eu sair daqui, Caraca, Véi, Tá, Tem uma faquinha, Que tá querendo me bater, É isso mesmo? Faquinha tá querendo me bater aqui, Ok, Sobe, Torta, Boomerang, Eu não sei o que isso aqui faz, É o que eu imaginava, Agora a cadeira quer me bater, A cadeira quer me bater, Ok, Por essa a gente não, O quadro tá, Meu Deus, Os móveis, A revolta dos móveis aqui, A mesa, Essa caninha ali, A faquinha, Faquinha, Acho que eu só tenho que passar, Revolta dos móveis, Ok, Vai começar a vir, Os fantasmas, Ou o que? Eu quero matar esse mugerso, Gostaria muito de matar esse mugerso, Revolta dos móveis, Certeza, Todos esses móveis, Eu não consigo atacar a bachada, Todos esses móveis, Eu não consigo atacar a bachada, Sim, Quadro também, Né? Não, Bomba, Bomba é bom, Bah, Ha! Tamugerso, Que ninguém gosta, Isso a gente só vai, Tá, Fantasminha, Pra cá, Faca do satanás, Faquinha do satanás, Vem aqui, Vem aqui, Faquinha do satanás, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Pá, Não, Errei, Tem que pular, Sério, Você vai ficar me enchendo o saco a fase inteira, Eu sei disso, Você é dessas, Você é dessas, Qual é? Sério que eu tô errando? Ah, Dele-se, Não ligo, Vambora, Opa, Mais móveis, Pra querer me bater, Mais móveis, Uau, Até a ca... Sai, Nossa, A cadeira atirou bastante dano, Hein? Hein, Rapaz, Quadro, Quase morrer aqui, Ficar pulando aqui assim, Não sei se isso aqui adianta muito, Essa aqui é a última cadeira, Não, Tem mais o bagulhinho aqui embaixo, Esse bagulhinho aqui embaixo, Vai, Taradão, Né? Vou morrer pro lustre, Não, Não vou não, Ufa, Cadê o final dessa fase? Tá, Você agora, Sabe o que seria bom agora? Aquela poçãozinha vermelha, Dá boa, Hein? Ó, Ia ser uma lindeza, Meu Deus do céu, Vou morrer, Ui, Eu peguei alguma coisa, Cadê a poçãozinha? Cadê a poçãozinha? Ai, Caraca, A mesa, Cadê? Nossa, Duas facas, Bomba, Fui embora, Ui, Passei, Caraca, Velho, Uou, 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 Já começa, Duas facas no peito aqui, Pá, Começa um negócio doido aqui, Rapaz, Simbora, Vambora, Vambora, Não ligo, Vambora, Olha só, Aí eu posso voltar, Legal, Bom, Aqui a gente tem que fazer assim, Mas cadê o chão? Tipo, What? Tipo assim, Eu não, Eu continuo, O que? Pera, É? Será que é pro outro lado? Eu não vi, Bom, Pelo menos o machadinho, Matar tudo com um só, Isso é uma coisa boa, Vamos ver se é pra cá, Não, Pra cá foi de onde eu vim, Ué, Será que eu tenho que pular ali embaixo, Então? Eu vou ver, Cadeiras, Porque tipo, Ou será que eu tenho que ir pra cima, Mas pra cima não dá, Será que tem plataforma ali? Bom, Vamos primeiro matar essa mulher, É isso, Tacou a bomba ali pra ver, Tacou a bomba ali pra ver, É, A poçãozinha vermelha tava ali, Né? Ah, Eu caio, Nossa, Eu vou com medo aqui, Tá bom, Errei, Oh, Caraca, Tá que errado, Arminha, Eu vou ficar com a bomba, Mulheres, Dinheiro, Mulheres, Mansões, Ah, Esse mugerso vai me encher, Nossa, Mugersos sempre, Enchem o saco, Em todo, Com até jogo, Né? Tem que ser mugersos, Opa, Os taradão saindo de tudo quanto é lugar, Hein? Sim, Eu não estou sendo um jogador muito, Né? Seguro, Eu sou simplesmente, Indo embora, Opa, 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 Isto, Isso foi bom, Parece que eu pressenti o perigo, E o caos ali, Tá, O negócio é tentar matar antes, De qualquer um fazer qualquer coisa, Eu percebi isso, Antes que o cão faça coisas, Mate, Ó, Subindo, Uma boa, Ai, Quase que eu morri, Morra, Ha, É uma vida aquilo ali, Acabei de perder uma vida, E aqui temos uma poçãozinha vermelha, Beleza, Acho que aqui é mais um chefe, Imagino, Ou não, O chefe é na outra faça, Bom, Eu percebi que nessas partes aqui, Se ele sai correndo, Que dá certo, Tem a faquinha, Eu fui trollado pela faquinha de novo, E aí temos a tia, Hehehehe, Aí temos a tia, Tia do satanás, Né? Cara, Eu tenho que assaltar a caveira? Tenho que assaltar a caveira, Vem aqui, Tia do satanás, Vem aqui, Tia do satanás, Vou tacar bombas de você, Tia do satanás, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Ela só fica rodando só, Pelo jeito, Pelo menos isso, Né? Acabou minhas bombas, Se é bom se eu tivesse o machadinho, Ela só fica fazendo isso? Puts, Pior que eles colocam a faquinha bem na porta do chefe, Né? Pra o que? Pra você se ferrar bonito, Ah, É um coisinho ali, Pra de itens, É uma caveira de itens, Não, Não é, É pra você se ferrar bonito, Mas esse chefe não tá difícil não, Ele só tá chato ser acertado, E a vida ser drenada, Porque, Tô com a faquinha, Isso aqui tá tirando tipo, Meio de dano dele, Sei lá, Eu estou com medo de dano agora, Eu morri, Mas é isso aí, Que eu queria mostrar pra vocês, Meus amigos, Gostaria de agradecer a todos, Continue, No, No, Yes, Onde eu volto? Ah, Eu volto aqui, Legal, Mas, É isso aí, Que eu queria mostrar meus amigos, Obrigado, A todos que acompanharam o vídeo até aqui, Muito obrigado, Ao Vigia, Que, Deu a sugestão, E, Colabora lá com o Padrim, Se você, Quiser colaborar com o Padrim também, Veja o primeiro link na descrição, Faça uma visita, Lá no, 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 No site, Do Chaps do Padrim, E veja se algo lhe agrada, E se você tiver condições, Ajude também, E ajude a crescer, Cada vez mais, Esta nossa equipe, Também, Não se esqueça de entrar, No grupo, Turma do Café, Aí do Facebook, Link está na descrição, Lá, Você não perde, Nenhum vídeo ainda, Interage com muita gente, Supimpa, E é isso aí, Obrigado, A todos que acompanharam, Acompanharam, E valeu, Falou, Ush, Acompanharam,